olá galera do youtube tudo bem com vocês aí nós aqui galera com mais um vídeo aqui pra vocês a minha máquina aqui de fazer buraco tava fazendo um buraco aqui falei eu vou fazer um vídeo aí pra mostrar pra galera aí como é que funciona de verdade né pra apanhar meus esse buraco aqui na verdade é pra apanhar esse aqui ó galera meu suporte de abelha aqui lápis fazer um teste aqui pra vocês verem o 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 Esse buraco tem que ser com... Na verdade tem que ser com 60cm aqui pra... 60cm pra dar a fundura aqui galera, aí ó... Olha como ficou show! Acho que já deu, né mano? Tá de fumar... Não tem nada, tá de fumando... Ó... Tá descendo legal... Aí ó galera, aqui tá a máquina aqui ó... Ficou show de bola... A máquina de fazer buraco... Usei um motor de... De tanquinho... Tava com uma roda de bicicleta aqui... Tava muito grande, daí eu adaptei essa outra polinha... Chavinha aqui que liga e desliga, né? Não tem segredo... Tem outro vídeo lá falando os detalhes como que faz... É isso aí galera... Gostou aí, deixa aquele joinha... Até no próximo vídeo aí, valeu!